E aí ela foi me procurar, porque ela não está se sentindo bem, tudo que ela come ela se sente mal, o intestino incha. E eu conversando com ela, ela falou assim, pois é doutor, mas é assim, eu tenho sido seguida por alguns profissionais de saúde e eu não quero, eu estou fazendo atividade física e eu não quero perder massa muscular. Então eu tenho uma dieta que foi passada, que eu tenho que comer queijo branco, aqueles queijos frescos, ou então aquele queijo bolinha, o queijo vaquinha, sei lá, aqueles queijo inha, tudo inho, né? Eu tenho que comer aquele queijo, sei lá, três ou quatro vezes por dia, eu sou orientado a tomar whey protein, eu tenho que tomar o iogurte light e o iogurte proteico não sei quantas vezes por dia. Aí eu expliquei uma coisa para ela, eu falei assim, Inês, eu vou te explicar uma coisa, é assim, Esses alimentos que você está tomando todos são um dos grandes responsáveis por o seu intestino estar assim. E esses alimentos que você está tomando, comendo e tomando, né? Para evitar a sua perda de massa muscular, o que eles estão fazendo? Eles estão inflamando o seu corpo, o seu corpo inflamado produz cortisol, O cortisol é um hormônio catabólico, proteolítico, e o cortisol vai destruir o seu músculo. Faça uma alimentação saudável para o seu corpo, que o seu corpo se equilibra, né? Faça uma alimentação saudável e faça uma atividade física que sinalize para o seu músculo desenvolvimento, crescimento, manutenção, e aí você vai ter realmente o corpo que você quer. Não é agora ficar comendo queijinho de vaquinha que não sei das quantas, que a gente sabe que é um alimento prejudicial, gente, é um alimento inflamatório, tá bem?